Na encosta da saudade Os remanescentes Nas águas puras e claras Nos meus novos horizontes O arco-íris tecia Depois de uma chuva fria Pra beber água na fonte E das gotas de urvalho Que ficarão no capim Esta saudade malvada Brigando dentro de mim É o tempo que vai passando E eu vivendo assim Os anos distanciando Meus cabelos franqueando É o novo começo do fim Nos somos os abafados Dos que não podem gritar Nenhum poeta mortal Em versos pode contar Toda beleza existente Das maravilhas de Deus Vamos guardar com cuidado Em um cofre bem treinado O dom que Ele nos deu É o novo começo do fim É o novo começo do fim É o novo começo do fim